Semana começando e eu já pergunto, vocês estão preparados para o calor desta semana? Olha, já tá aqui, já tá se abanando, aqui tem ar-condicionado e a gente não tá aguentando nesta manhã de segunda-feira. Muito obrigada, viu, Fernando Horácio? Porque, olha, o calor dessa semana será intenso. Começamos aí com 21 graus e a máxima hoje será de 35. Mas não para por aí não, viu? Vamos dar uma olhadinha lá fora e depois a gente volta nesse assunto. Olha só, manhã de segunda-feira aqui em Três Lagoas, o tempo ainda estava um pouco fechado em algumas áreas. Aparentemente, né, quem estava transitando falava, gente, vai chover? Será que não vai chover? Será que vem sol? Enfim, vem sol e vem muito sol. Agora, já por volta aqui das 10 horas da manhã, o tempo já abriu, o sol já saiu e o calor já dominou Três Lagoas e também, né, a maioria das cidades aqui da região leste. Ó, 35, 36, 37, 38 e até 39 graus teremos nesta semana. Ou seja, gente, água, água e mais água. Tem que cuidar da saúde nesse calor intenso. Temos até um alerta aí da Defesa Civil que já já vamos mostrar para vocês. Então, cuide-se, hidrate, toma bastante água. Vamos saber como que fica então a previsão do tempo para amanhã aqui em Três Lagoas e nas demais cidades aqui da região leste. Três Lagoas já amanhece amanhã um pouco mais quente que hoje com 22 graus e a máxima de 35. Brasilândia, mínima de 21, máxima de 35 graus. Água Clara, mínima de 21, máxima de 35 graus também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 22, máxima de 35. Paranaíba, mais quente, mínima de 21, máxima de 36. Inocência, mínima de 17, máxima de 33 graus. Então, olha só, terça-feira quente aqui no Mato Grosso do Sul. E a Defesa Civil emitiu um alerta diante das altas temperaturas. Vamos acompanhar o trecho de um vídeo que foi enviado aqui para o TVC Agora. Bom dia, pessoal. Aqui é o João Lys, coordenador de Defesa Civil. Nessa segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023, a última semana do nosso inverno, que esse ano foi o inverno mais quente dos últimos anos, passando as informações com relação ao clima para essa semana. Segundo os dados da Sentec, o clima essa semana será bastante quente, com possíveis recordes de temperatura, podendo chegar até 42 graus. Isso quer dizer que nós teremos um clima também muito seco, baixíssima umidade relativa do ar. Então, recomendamos a todos que se hidratem, coloquem vasilhas com água nas suas salas, nos seus ambientes. Os professores das escolas também, tenham esse cuidado. Evitem atividades físicas nos horários de pico de calor, que vai das 10 da manhã às 14 horas e 30 minutos. E tenham muito cuidado. Não se descarta também a possibilidade da formação de vendavais ou temporais tempestades, né? Que ocorrem localmente devido às altíssimas temperaturas. Tá ok?